No Blox Fruits existem 30 bosses e a cada boss eu vou evoluir minha fruta, sendo daquilo até a leopard Pra isso eu vou precisar do 1 ao 700 Então se você já quer o próximo vídeo, comenta Blox Fruits para uma continuação onde a gente vai finalmente chegar nas frutas míticas Galera, a cada boss aqui no Blox Fruits eu vou evoluir a minha fruta Então se a gente derrotar o rei mamaco, eu vou sair daquilo pra spin e assim por diante Até a gente depois upar do 1.500 ao 2.400 coisas chegando no final, né? E esse desafio eu quero começar de uma forma diferente Pra isso a gente vai precisar derrotar um NPC daqui galera, pra chegar no próximo boss o mais rápido possível Então beleza, depois que você tiver um NPC miado, você vai ter que derrotar ele, né? E agora eu só preciso acertar alguns golpes, vamos lá de novo E lá vamos nós Mais uma vez E foi, agora sim a gente conseguiu Caraca, demorou um pouquinho Mas da agora em diante A gente já vai upar bastante level E sério, eu não vou parar de upar Então vamos colocar aqui alguns pontinhos, né? E tá bom, a gente já tá level 30 galera Vamos agora enfrentar o rei mamaco Pra evoluir a nossa fruta Tá legal, aqui vai ser, eu acho que vai ser de boa Caraca, eu tô com muito ponto E mesmo assim, é o terror da ranqueada Esse boss Beleza, mais alguns golpes E cara, derrotamos o primeiro Então a nossa fruta agora é a spin Cara, evoluímos aqui Um levelzinho, ó Ainda tem o bug E assim por diante, né? É muito boss Tá legal Esse eu quero ver, mano Spin versus a fruta do bug, né? Que é a shopping Então vamos batalhar Agora, hein? Já vou usar o X aqui pra enfrentar ele Toma aí esse ataque do furacão E os meus status estão tudo em fruta, cara Eu não quero nem saber Eu só quero os dashzinho E bastante dano, né? No caso, pra enfrentar o bug aqui A gente não vai precisar de muito Mais alguns golpes E nossa, eu odeio jogar com a spin, sério É uma das piores frutas do Bloxtrous aqui que tem Mas então, evoluímos de novo, galera E agora a gente tem aqui a shopping, meu amigo A fruta do bug Essa vai me dar logo um trabalhão, hein? Porque nem masterizado isso daqui dá Mas entre uma spin e uma shopping Mil vezes a shopping Porque ela é até que uma fruta muito boa E a gente começa a virar até mesmo logia Contra aqui os NPCs de espada Aí, boa Só mais um golpe E caraca Masterizamos aqui um pouquinho, ó Aqui no deserto, então Eu fico poderosíssimo, rapaz Isso vai dominar o mundo? Isso é porque todo mundo a partir daqui Começa a usar espada, rapaz E eu quero ver Quem que vai encarar O cara que é logia contra as espadas Literalmente Não adianta nada correr Porque o feio arzete do vinagrete Do Farmas tá aqui, cara E vamos pra próxima ilha, ó Porque aqui a gente vai conseguir o haki, né? Então eu tenho que ir ali pra ilha do gelo, ó Beleza, eu tô chegando aqui na ilha E olha, aqui vai ser um desafio Porque tem o Yeti logo ali, cara E o bicho é o cara das neves Então vamos falar com o Ray Leite Pra comprar tudo, meu amigo Já passa esse haki, guepo e teleporte Com tudo comprado Agora eu tô preparado pro Farmas, hein? Ainda tem muita fruta pelo caminho Sério, só necessita, galera Tem aqui 16 bosses Ou seja, são 16 frutas ainda E nossa, sério A gente ainda vai chegar nas melhores Que tem aqui no Blox Trots Com o Barrage aqui Eu consigo a fruta da mola E a gente desevoluiu, galera De verdade, sério Pra sair ali de baixão Pra uma fruta da mola É de chorar Ainda bem que é por pouco tempo Porque falta muito pouquinho Pra gente ir pra próxima ilha E beleza Ó, o poder do tiro Pra esses mil, amigo Eu tomei hit kill Tá legal Eu já voltei aqui com o poder, né? Aí, toma o nocautear E eu tô precisando De mais vida E também estamina E logo ali, galera Numa dessas torres Tem um lugar secreto Onde que vende uma capa Então aqui eu só preciso falar Com o NPC misterioso Ufa, consegui subir aqui E está ele O Parlos, meu amigo Que vai vender a nossa capa Por 100 mil robux Sério, ó Ou não, né? Eu comprei por 50 mil Mas ele fala que custa 100 mil robux A gente tá mais forte E esse cara aqui Vai deixar a gente Mais OP ainda Porque ele vai dropar Logo a bomba Eu só sei Que a gente tá arregaçando ele E sério Comenta aí, galera Vocês querem a parte 2 Blox Fruits Porque assim você apoia E já agiliza De eu trazer Mais um vídeo Dessa sériezinha épica E aqui A gente ganhou O poder da bomba E com o poder lendário Agora a gente pode Explodir as coisas, galera E com a bomba Masterizada O boss não tem chance Pelo menos Tenho aqui Três habilidades Sério Ó o poder dessa fruta Agora eu tô gostando, hein? Tá aparecendo Umas frutas melhores E olha A gente até ganhou O casaco dele Então já deixa eu equipar E mano Ele dá menos vida Do que a outra capa Então eu acho Que eu vou colocar A anterior E subindo aqui em Skype A gente tem a nossa Próxima missão Então já deixa eu falar Com o aventureiro Pra sair daqui A gente precisa Logo de level 210 Mano Então já deixa eu Explodir eles E esse farm Vai ficar bom mesmo Quando a gente ganhar O C da bomba Onde que a gente tem O campo minado Eu acho que eu não consigo Usar o meu X Cara Ele só acerta um É Agora eu tenho certeza Sendo a bomba aqui A gente já evoluiu Bastante, né? Eu já tô level 200 E agora Dá pra gente conseguir O haki da observação Na realidade Dá pra fazer o puzzle dele Porque o haki Se eu não me engano Só pode comprar Com o level 350 Mas nesse caminho A gente tem alguns bosses E né Vai dar pra gente Evoluir a fruta Mais ainda Então primeiro Eu tive que apertar Todos os botões E com tudo apertado Agora é só ir ali Galera E pegar A tocha E nossa A gente vai trocar A fruta duas vezes Porque tem aqui Pelo caminho O bandido Que fica logo Naquela mini caverna E o Shanks Que tá aqui do lado Cheguei no deserto E cara Saudades do calor Sério Ultimamente Tá fazendo muito frio E pegamos agora O copão da água Pra matar a sede Do maninho Que tá ali na neve Eu preciso conseguir Então aqui A gota d'água gigante Né Que pra encher um copo Tem que ser meu amigo Uma cachoeira já E fala Com o homem Com sede Agora a gente tá Com a missão liberada Pra derrotar o bandido E a missão tá mandada Vamos evoluir A nossa fruta desse boss Vai ser uma das melhores Louquinhas do jogo Agora Cara Eu tô muito feliz O bom que vai ser Pra enfrentar um Shanks Né Já que Como a gente tá no level Do boss Vai ser meio difícil Cara Vai ser um desafio Tá Será que esse cara Lança alguma habilidade Acho que não Né Porque a gente Derrotou a deck Muito fácil E pronto Com aqui Uma das melhores Loguinhas Sendo a Smoke E a gente tá preparado Antes disso Eu preciso masterizar Isso daqui Né Então Vamos ganhar pelo menos A primeira E segunda E terceira E última habilidade Que é 50 de maestria Mais uma vez Aqui então Nossa Essa daqui É apelação demais Ainda mais com o Fly Aqui Que dá bastante dano Ai Eu preciso acertar Só mais algum golpe E olha Conseguimos Não conseguimos Nada Vem o meu C Ai Eu aperei Pra farmar Uns minions Mesmo E bom Agora sim A gente tá preparado Pra enfrentar O Shanks Com o C Então eu voltei Aqui pra ilha E pegamos A relíquia E adeus Smoke Foi bom te conhecer Cara A fruta da fumaça Mas vai ser uma boa Pra derrotar aqui O Shanks É necessário Cara O poder Agora sim A gente precisa jogar Com estratégia aqui Porque contra ele A gente não pode brincar Um combo nosso Não tirou nem aqui Um pouquinho Da vida dele Mas ele tá com a metade Agora eu preciso Desviar dos outros ataques Vai pro lado E pro outro E sério Eu vou conseguir derrotar ele Tá legal Opa Caraca mano Tá bom Dá uma corridinha E lança o Z Nossa A gente conseguiu aqui Enfrentar O Shanks Level 200 Cara E solar ele Então A nossa fruta Virar Spike Galera Isso daqui É muito triste E cada boss Aqui na prisão Vai me dar uma fruta Então a gente tem aqui O Arden O chefe O Arden Que também ali Eu tô Flamingo E ainda bem Que a gente vai sair Dessa Spike Cara Porque sério Eu choro De jogar com essas frutas Aqui Como é que pode Como você me faz Umas frutas dessas Só sei que a Spike Tá como aqui Já carreguei o ataque E o modo Sonic É pra cima dele Pra finalizar O modo giro Meu amigo Ai Agora sim A gente tá farmando E elevando o nível Ai sim Eu gostei Uma mera Meu amigo Que daqui dois segundos A gente vai tirar Não Cara Essa fruta Era tão boa Caraca E melhorou demais Cara Com esse poder Da Flame Eu acho Que eu não vou matar Esse boss Aqui não Galera Eu vou deixar Aqui eu Com a Flame Tô usando E nossa A gente ganhou Logo um C Aqui Mas vamos Pra próxima fruta A Falcon Não É a pior Das piores Essa fruta É cara E além do mais Leva um ano Pra masterizar O nosso C É 80 De maestria Eu tenho que derrotar Pelo menos Esse boss Aqui Umas 10 vezes Pra eu ganhar Pelo menos A outra habilidade E não vai ter jeito Vamos ter que enfrentar O Doflamingo Com uma habilidade Por enquanto Né Porque se eu derrotar ele Eu ganho uma fruta Melhor ainda Eu não tô acreditando Que eu vou sair Dessa fruta Ai cara Joga essa fruta Do lixo Eu não quero mais não Aqui Eu vou trocar E a gente tem Uma das melhores Galera Logo a Ice Ai Agora esse boss Tá como Vai ficar É calvo Com o poder da Ice Eu já tô Enfrentando o Doflamingo Há horas galera Tanto é Que eu já Liberei Todas as habilidades E eu não aguento mais Eu tô tomando Um hit kill Cara Mas a gente conseguiu A capa dele E olha Já é melhorzinho Dos itens anteriores E mano Resistiu o ataque dele De boa Tá bom Meus pontos estão funcionando Na realidade A minha capa Tá funcionando Nossa Salvou bastante Tá legal A gente só precisa acertar E dar vários dashes Assim pro lado Pra desviar De todos os ataques E daqui 10 levels Eu vou subir Pra Skypiea E conseguir O hack Da observação Mas vai ficando Mais difícil ainda Porque ele vai parando De dar todos os XP Né Level 350 E tá na hora Da gente aprender As verdadeiras habilidades Marciais Hack Da observação E agora A gente já pode lutar Contra os bosses Muito mais fácil Aqui tem logo O brabo né A Kaino E olha Ele vai ser um problemão O bicho é forte E a gente tá de Ice E a nossa fruta próxima É logo a Sandy Então eu tenho que derrotar ele Pra conseguir ela E nossa mano Imagina quando chegar Nas frutas míticas Hein Aí sim o negócio Vai ficar bom mesmo De verdade E adeus Ice Não A gente não vai poder Mais usar o click Viramos então Agora O crocodile Né Temos aqui A fruta da areia Falta tão pouco Aqui pra eu derrotar E cara Agora sim A gente tá ficando OP É muito stun Cara A fruta da areia É boa Mas saudade Da minha Ice Né Na moral Era muito mais OP E mano Já já Começa As piores frutas Já já né Acabou faltando Um level E meu amigo Eu vou atacar Esse minion aqui E espero Que ele já me up Porque faltou Só 75 mil XP Galera Isso não é Nenhum por cento Da missão Direito Mas tá legal É Meu Não vai dar Pau Passinho em Minion não Esse boss Aqui é o único Que tem duas vidas Literalmente O resto É tudo boss Raid Né Mas tá bom Agora vamos Enfrentar ele Opa Mas antes disso Deixa eu voltar Aqui Porque falta 3 de maestria Pra eu conseguir Pelo menos O meu V Cara Que já vai ajudar Bastante Contra ele Aí vamos ver Eu acho que eu já consigo Né Não é possível 3 maestria Ai faltou 2 Tá masterizado Agora toma cuidado Boss Porque o homem areia Está indo atrás de você Beleza Já vou começar aqui Com a habilidade do V E nossa Aqui debaixo da água O crocodile Teria muita dificuldade De lutar Porque tipo Os NPCs aqui Tudo usa habilidade Envolvendo água Mano Aí ele meio Que seria nerfado Então vamos lá Olha Eu acho que depois De se ver Ele se transforma Já Tá Eu preciso correr Porque acabou Minha estamina A Cintia é boa Galera A nossa próxima fruta Já é um pouquinho Piorzinha Ela é a Dark Né Mas pra farmar Não é tão boa Assim não Pelo menos Com esse poder A gente ganha Vários stuns E a maestria Também É muito baixa Mano É 110 Mano A Dark É uma das loguias Que eu mais Não gosto De farmar De verdade Essa fruta aqui Ela é tensa As ataques Delas são lentas E a gente tem Esse Z aqui Nossa Esse Z aqui Galera Olha Quase que o boss Vai pra cima Da gente Eu diria Que essa fruta Aqui é pro PVP Porque cara Pra farmar Não é não Olha isso Velho Comparado Com a outra Loguia Que a gente Tava A Sandy Era boa Mas mano Saudades Da Ice A Mera A gente Acabou Quase Meio que Pulando E também A Smoke Esse daqui Nosso último boss E vamos Pra Skypiea A próxima É o terror Da ranqueada Sério Se essa Que eu tô Aqui reclamando Galera Porque vocês Não viram A próxima Ela é Nível Falcon Cara O pior É que não dá Nem pra masterizar Ela Nesse Cia Tem que evoluir Pro outro E mais um pouco Né Mas aqui ó Vou atacar O poder máximo Meu amigo Não Essa habilidade Dá muito dano Nos bosses O bom Que as piores Estão ficando Pra esse Cia Né Porque no segundo A gente vai Estar preparado Só com as brabas Venha boss Ai cara Eu vou tirar logo A Dark A revive Tá vindo aí Olha Eu não queria Essa fruta A gente tá indo Pra uns bosses Mais difíceis E as lutas Estão ficando Piores Não Esse daqui É o Farmas Reverso Ainda bem Que esse cara Aqui fica Do lado Da onde Que a gente Morre Né Porque assim Dá pra Ir a mimir E voltar Beleza boss Agora eu vou Atacar aqui A Bomba Escura Meu amigo É o nome Desse ataque É Eu tô falando Esse daqui Não se brinca Não Com a evolução Pra revive A gente Piorou Né De nível Decebo Mais um A segunda habilidade É o X com 60 De maestria Eu acho que dá pra ganhar Nesse boss Aqui tranquilo E na luta Contra ele Eu só vou ter Duas habilidades Não Isso daqui É covardia Estão aqui Trapasseando Pro boss Velho Não é possível Mas a gente Mas a gente Não pode desistir Aqui contra eles Galera Vamos vencer Todos os bosses Evoluindo a fruta Né E mano Eu não ganhei O meu X Cara Será que contra os minions Eu consigo Eu já vou derrotar Aqui 5 minions De uma vez Só pra garantir A minha habilidade Né E olha Como aqui Eu tive certeza Funcionou Liberamos o X Que é o modo Governante Das almas Cara Essa fruta Tem um dos codals Mais rápidos Pelo menos Né Pelo que eu tô vendo Aqui É rapidinho Já voltou de novo Com dois ataques O boss já ficou aqui Como mais fraco Então tá de boa De eu enfrentar ele Com o poder de reviver Agora tá tranquilo Galera Porque eu já tinha ativado E agora As casas A gente vai Memir A gente volta Cadê a revive V2 Hein O bro que tá pelão Já Anonime Cara Podia ter mais habilidades Se bem que já tem também Eu sou o Kane E mano Eu fui a beber Aqui Eu nem tinha percebido Mas olha Cara Já virei um esqueletinho Tá legal Olha Cara É Contra o poder Do esqueletinho Agora meu amigo Com todas as habilidades Esse boss aqui Não vai ter nenhuma chance O energy Não tá liberado Galera Agora A gente vai trocar De fruta E a gente vai virar Um tanque Também Né Porque a próxima É a do diamante Sério Parando pra pensar O barba branca Tem a tripulação Mais rica do mundo Só por causa Desse cara Esse cara Que é resistente Hein Nossa Ainda bem Que nós tem duas vidas Então eu tô preparado Derechino Ai Agora sim Eu já posso tomar Um raio Literalmente E ganhando Desse boss A gente vai ficar Super resistente Por causa Da fruta Do diamante Né Mas vamos lá Não posso ser acertado Aqui não Porque eu tenho certeza Que é só um golpe Dele E foi até que Bem de boa E com esse golpe Eu já destruí E a nossa penúltima Fruta aqui É a do diamante Né Então já me transformei Já peguei a habilidade Dessa nova fruta E com o poder do V Mano Dá pra gente Cegar os nossos inimigos Né Só que Só funciona contra a player Contra a boss Ele enxerga mesmo assim O bom com a diamond É que a gente Tanca né galera Porque reduz o dano É tipo uma buda Só que versão mini Só que se falar Que é uma buda mini Até elogio Cara Porque essa fruta Não dá não Cara Agora que eu percebi Que a nossa próxima fruta É logo uma light Em sério Isso daqui é muito bom Mas eu vou chorar galera Porque a light Depois que vem ela Vem a rubber E a gente vai enfrentar Outro boss no caminho Que é o Alkiji Então a gente vai trocar Bando a light Ai Pelo uma rubber Ah não Eu tô chorando aqui já Não é possível Mas tá legal Agora Vamos enfrentar o Frank A gente vai pegar Uma das melhores logias E olha A gente vai upar pouquinho Hein Já cheguei na ilha como Careca Pra enfrentar esse boss O bicho tem muita vida Mas eu também tenho agora Muito tanque Literalmente Eu posso sobreviver Aqui a pelo menos Dois petelexos Ih Olha isso Cara Ele não pode me acertar Mais uma vez não É aí A nossa resistência Tá salvando a gente Das batalhas Cara Olha isso Eu consegui resistir A vários mísseis dele O bicho não tá Entendendo é nada É o poder do diamante Aqui Cara Tá legal O desvio desses ataques Conseguimos derrotar o Frank Nossa Cara Logo com a fruta do diamante E o nosso Farmas Vai pra outro nível Conseguimos Alarget Cara Uma logia Suprema Primeiro que já dá Pra gente ganhar Pelo menos As primeiras habilidades Pra gente ser logia Então como eu já derrotei Esses NPCs Eu liberei três E a mais importante Pra enfrentar esse boss Que fica um pouco longe Que é o Fly Vamos ver se o cara é brabo E olha Aqui eu não posso tomar Um cliquezinho Agora Porque eu não tanco Né galera Eu fiquei mais fraco Mas também Mais forte mano Eu coloquei tudo Ponto em força Né Como sempre Mas sério A velocidade que eu já tô aqui Derrotando esse boss É muito mais rápido Dá pra ficar desviando Dos cliques dele E desses ataques Aí absurdos Né Ai eu tenho que sobreviver Cara Sai Sai daqui boss Que eu não quero E a Mimi Mano Ele me combou Cara Ele me deu um soco E peidou Cara A Mimi humilhou Me humilhou Aí galera Que isso O cara Peida em mim E ainda me dá um soco Véi Não Não Agora sim A gente derrotou ele Depois de eu ter farmado muito Consegui aqui galera O óculos do Frank Agora eu tô maneiro E é um dos mais raros Aqui que a gente tem E olha Eu vou começar usando O V da Light Porque ele deixa O boss estunado E o pior É que ela despertada Não funciona esse ataque Galera Do mesmo jeito Do que funciona Não despertado É triste isso Cara Era pra ficar melhor Tipo assim Fica pior Fica bom Contra player Mas contra boss Fica ruim Ó De novo ele tá estunado Tanto é que ele nem usa o hit É só no final Quando acaba Mas relaxa Quando a gente morre Volta em dois segundos Cara Tá bom Mano Não é possível Eu tô ficando aqui Sem aqui dar observação Porque eu tô renascendo Galera E você nasce sempre com menos Mas eu tô chegando Frank Agora aqui é só soltar Mais algumas habilidades E a gente já vai galera Para o famigerado Segundo Sia Eu vou pegar aqui então A chave Com o militar detetive E esse é o pão da Light Galera É só voar Venha Okiji Ai galera Não vai ter jeito Eu vou ir pro segundo Sia Sem enfrentar o Okiji Cara Ele vai tirar a nossa Light Não Isso daqui é maldade Ai Okiji Agora eu não gosto dele não Ele não gosta De jeito nenhum O cara vai tirar A melhor fruta Que a gente teve Tá bom Eu preciso desviar Nossa Tá bom Por pouco A gente não vai amemer Por pouco mesmo Tá legal Cara Você tá com pouca vida Eu tô com pouca vida Vamos perder aí né Conseguimos E o pior acontece A gente tá agora Com a Humper Cara Então comenta aí Blocks Vocês querem galera A parte 2 Desse desafio Porque a gente Finalmente Chegou aqui